Cadê as quadradeiras monstras? Tem que chamar no like agora, porque eu vou falar pra você, meu amigo. Goiageira, volantão 4-bolão, roda monstro, baixinho. Ave Maria, tem que ter like, né? Chegar no like, né? Começo do vídeo já. Só tem que chamar no like. E aí, bebê? Tudo bem? Salve. Se apresente, por favor. Sou o Bruno Martins, professor de Itália da... Como que é o nome? Esqueci. Bruno Martins. Bruno Martins. Falou pra dentro o nome dele, você viu? Você viu? Ele falou pra dentro. É. Agora ele falou pra fora. Que carro lindo, mano. Olha o Voyageão. Cara, qual que é a história desse Voyage? Conta pra gente. Olha que coisa linda. Meu sonho, na verdade, era um Chevette, mano. É mesmo? Chevette. No quadrado. Caraca, velho. E aí? Daí eu tive a primeira, que era do Ibandro, né? Eu era um antigo dono. Aí já era. Aí é paixão, né, mano? Paixonou no quadrado. Aí eu peguei um golzinho, 16 válvulas, desculpa, 1.0. Aí eu fiquei uma cota, mas não é a mesma coisa, né? Aí eu vendi pro meu irmão. Queria o quadrado. Ah, queria o apesão, né, na verdade. Aí procurei saveiro, muito caro. Aí não achei, aí do nada apareceu o Voyage. Na verdade foi minha mulher que achou, né? A mulher achou? Eita, obrigado, hein? Ô, Deus abençoe, achou o Voyage pra ele, hein? Aí sim, hein? Aí, representou. Vem cá, qual que é o nome dela? Tamiris. Vem cá, Tamiris, contar essa história aqui pra nós. Daí achou aí. Ela achou? É. Aí nós fomos ver, aí já era, mano. Aí show de bola. Se a mulher autorizou, tem que fazer o negócio, né, hein, Tamiris? Tudo bem? Tudo bem, você? Você procurou, tudo top. Procurou o Voyageão e achou o Voyageão pra ele, então? Achou a dor de cabeça pra ele. Então, um vinho primeiro, né? Um vinho aí não deu certo. Aí eu falei isso daí. Parabéns. Você motiva ele? Então, se você achou o carro, eu certeza que você apoia, né? Esse aí já chega assistindo os vídeos todo dia. É mesmo? Que legal. Viu? Fala um negócio pra mim. Quando entala na lombada, você empurra ou você larga quieto e sai andando? Ah, ele empurra, mas ele não gosta muito, não. É mesmo? Obrigado, viu? Eu achei que você não ia vir pra cá falar com nós, não. Que você tava tímida lá no cantinho lá. Não, já tô nervosa. Não, se já achou o Voyage pra comprar, imagina se ela não ia falar no vídeo. Não. Não. Né? Ela apoiou, tá apoiado. Quem escolheu as rodas? Foi ela também? Não, ela não gostava dessa roda. Você não gostava? Ah, Vi. E aí? Eu achei. Na verdade, ele veio com umas... Já deu brigo Voyage, então, pelo jeito. Ah. Veio com as tubular 18, só que ele veio com a suspensão original, com as rodas, só que os pneus eram grandes. Nossa, jipão. É, jipaço. Jipaço. O que é de pneu aqui, mano? O que é de pneu aqui, mano? Do 20, 65, 35. 1,65, 35, The Lynch. Tala 6? Tala 6. Pega pra esterçar ou não? De boa? Não? O que que tem que fazer pra chegar dessa altura, Voyageão? Mano, só tem longarina e rosqueslim, mano. Longarina e rosqueslim. Faz nada. Já era. Não tem ponta de eixo. Traseira não tem ponta. Ainda não, né? Vamos ver a bundinha dele aí. Vamos dar uma olhada na traseira dele. Aí, ó. Ó o Voyageão. Que ano que ele é? 9,2. Ei, 9,2. Tá aprovado, Tamir? Tá? Como é que é os rolejão de Voyage? Eita, pega. Ó o cara, mano. Quer roubar a cena do vídeo aqui, doido? Quem falou que o Jetta não berra? Olha lá, ó. Quem falou que o Jetta não berra? Não, não, não. Deixa quieto. Esses meninos é muito barulhento. Aqui faz barulho também, não? Ah, tem um quadrinhozinho, né? Faz um pouquinho só, né? Só um Andressinho. Olha que bonitinho, mano. Pega, tem um Celta abaixo também. Você tem um Celta abaixo? Tem um Celta. Cadê? Quando que nós vai gravar? Ficou em casa, pô. Ah, não. Nós vamos marcar, então, pra vir. Não, não. Veste de entrar. Não, nós vamos marcar pra vir de novo. Volantão já veio quatro bolas, não? Já veio quatro bolas. Vamos dar uma olhada lá, não? Ô, Tamir, você deixa eu adentrar o seu espaço aqui, que aqui o banco do caro não é dela, né? É, né? Dá licença, gatão. Olha lá. Ó o tecidinho dos banquinhos. Olha que legal, meu. Olha que bacana. Só que esses daqui não vem assim, mano. Dá licença. Como que pareça, veio os bancos dianteiros do Agile, mano. Eita. Nossa senhora, sério? A única coisa que eu mexi foi os bancos. Aí a primeira coisa que também eu ranquei fora foi os bancos. Aí eu achei, mano, foi achado mesmo. Eu achei o mesmo tecido de trás que já veio assim. Aí, na verdade, só que tava tudo zoado, né? Eu mandei trocar o tecido de cima aqui e já era. A única coisa que eu mexi, mano. E o quatro bolas já veio. Já veio, já. Lindo que tá. E tem bastante coisinha ainda. Tem um... Painelzinho de série. Ah, mas é normal, né? Tem uma coisinha ou outra. Mas é... Mas tô não mexendo mais nada, não. Top. Vidrinho elétrico aqui. Vamos dar uma olhada no cofre? Bora, né? Vamos. Tá meio bagunçado, né? Tá meio bagunçado, Bruno? Olha o borrachãozão. Esse borrachão não é dele, né? Não, é do GL. Do GL. Quadrado não pode faltar o quê no quadrado? O que que não pode faltar? Seta conjugada, né, bebê? Olha lá, ó. Todo quadrado tem. Primeira coisa pra fazer no quadrado é conjugar, né? Vamos, né? Olha o apesão monstro aí, ó. Ah, meu marido. Aqui faz muito carrinho passar mal, né? Ah, mais ou menos. Ele é o quê? 1.6? 1.6. 1.6 e o consumo desse carro? 1.992, 1.6 AP. Eu não costumo fazer média, mas ele é tranquilo, mano. Faz mais ou menos uns 7, 8 ali. É, na cidade. Na cidade, mano. O que que você usa de carburador 2E? Não, TLDZ. TLDZ. Mais econômico. Mais econômico ainda. Já veio nele, não mexeu não. Top monstro. Ergueu o motor alguma coisa? Não, né? Tá tudo original? Um ocinético, essas coisas, dá trabalho? Não, mano. De boa? Tudo que pareço, não. É? E pega muito no chão? Pega mais um escape, mano. Fala a verdade. É que ele tem uma curva ali, né? Tem. Ele tem uma curva bem no eixo, na verdade, ali, né? É, é isso mesmo. Ali é o lugar do problema. É, o escape pega mais aqui. Quando desce, não correu. Ele sai até a metade. Ah, você não pôs até a metade? Não, o JK e já termina o próximo eixo, ele já termina. Entendi. Então, ele tem uma curva daqui, né? Tem. Top monstro. Pratinha, rodinha. O que que você pôs de suspensão mesmo? Rosk Slim. Rosk Slim. Rosk Slim. Sem retrabalhos maiores. Ainda não, né? A meta... Qual que é o projeto futuro? É, Gomão 18, está lá 6... Você contou pra ela já que você vai pôr esse aqui? Vai o dinheiro, né? Vai o dinheiro, né? O dinheiro vai que vai com gosto, né? Vai, pior que vai. E esse carro é legalizado, não? Não, ainda não. E já encarnou com os homens ou não? Não, nunca foi pagado. Não, nunca deu problema? Se esterçar, pega no Paraná, mano? Vamos dar o teste da esterçada? Teste da esterçada no Voyageão. Eita, pega. Olha lá o Voyageira. Chamou no teste da esterçada agora, hein? Agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Pra ver se vai pro pátio, hein? Olha aí, não pega mesmo, hein? Esterça tudo. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Caramba, velho. Esterça tudo o Voyage, velho. Ó, esse aqui não vai pro pátio, viu? Olha lá, ó. Ah, moleque. Ainda falta um dedo pra chegar ainda, ó. Caramba, não é rebatido mesmo, não. Olha lá, ó. Caraca, velho. Eu já peguei assim, eu não mexi, peguei a roda usada já. Aham. Eu peguei assim, já. Que da hora. Mano, é legal, né? Quando você monta o projetinho assim, não dá tanto trabalho de... É, mano, não dá nada. Que agora você quer que dá trabalho, porque você vai pôr roda maior e baixar mais, né? Ah, um pouquinho de trabalho tem que dar, hein? Tá muito fácil, né? Vamos ver o porta-mala? Vamos. Vamos dar uma olhada. Bonitinho o Voyageiro. Quanto tempo você tá com ele? Três meses, mais ou menos. É? Três meses que você achou o carro pra ele e foi, tá, meninas? É. Olha lá, ó. Porta-malinha. Legal, cara. Tem um espaço do caramba, né, velho? Um ano. Nossa, espaço. Olha lá, ó. Vai fazer barulho de novo. Olha lá, ó. Olha os caras. Vai fazer barulho. Fica vendo. O seu não faz barulho tanto assim, né? Ah, tanto assim. Olha lá, olha lá. Olha a barulheira que esses caras saem. Fica vendo o trupé. Prepara o trupé. Esse cara é doido. Vai despielar, Sabelo. Vai despielar, Sabelo. É doido. Você faz isso aí, não? Deixa quieto, né? Ô, Tamir, você bate nele se ele fizer isso aí, né? Não. Você bate nele? Bato. Aê. O gosto é quando a mulher... É ela que manda, então, né? Ah, tem que fazer. E, ó, aí a mulher manda, então tá top. Ela que arrumou o carro pra ele. Ela que arrumou as rodas. Ela não queria as rodas. O que que ele fez? Ah, eu não acredito. O cara travou. Saiu tudo regaçando aqui. Vamos acabar com o Voyage aqui? E aí eu vou lá mostrar a Sabelo. Vamos lá. Então, vamos lá. Sato, Sato, Sato. Vai. Pra que isso? Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Parabéns pelo carro. Parabéns você também por apoiar ele. E vai ficar me devendo o vídeo do Celta. Uhul! Vou comprar, hein? Vou lá ver ele. Olha lá, ele se tirando a Sabelo lá, ó. Pra que isso, doido? Pra que isso, mano? Olha os caras tentando tirar a Sabelo lá do bagulho. Ave Maria. Desenroscou, desenroscou. Desenroscou de novo. Ai, ai, ai. O bagulho aqui é o seguinte. Como é saveira, ele já tem que carregar quatro na caçamba pra desenroscar, entendeu? Desenroscou, tem que sair, né? Tem que sair. Cabeça pesada. Cara, esse cara é doido. Tchau, tamo junto. Falou, Thiagão. Esses cara é doido. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.